Na sua primeira campanha ofensiva Início autorizado, subiu a bola Início do Brasileirão D1 Vem o chute, o chute não, é longo, vai ter retorno da equipe do Galo Já vai tentando achar espaço Passa pela linha de 30 Ainda tá de pé, vai chegando próximo Ali da marca do meio do campo, é derrubado Numa ótima posição de campo Pra sua primeira campanha, Caravita no comando das ações Recebe o snap, posicionado pro passe Faz o passe longo É passe incompleto Mas deu o passe incompleto Segunda descida pra 10 jardas Primeira campanha do Galo, na partida Vem o snap, Caravita, mais uma vez Com a bola, faz o passe É passe incompleto, mas já tem falta na jogada Voa a primeira Hold, defesa número 1 10 jardas, bom da falta, primeira descida automática Pelo menos de fio de gol Vem o snap, Caravita, para tudo Falso start Ataque número 74 5 jardas, repete a descida A saída falsa é quando um jogador Inicia jogada, inicia o seu movimento Antes da saída da bola Vem o snap, Caravita, já entrega pro jogo terrestre Tem muito espaço, camisa 2 Vai avançando 10 jardas Chegando próximo da endzone O ataque do Galo nessa primeira campanha Vem o snap, Caravita Olha pra direita, faz o passe É passe completo Derrubado ali próximo da linha De 8 Vem o assistente ali nas costas do linebacker Os safeties estão distantes e tá tendo espaço curto pra continuar avançando Primeira pro touchdown, Caravita entrega pro jogo terrestre Vai tentando avançar o Geller Agora ele é derrubado Subiu a parede Corrida principalmente a responsabilidade gap Segunda descida pro touchdown, Caravita Posicionado pro passe, mira na endzone E é passe Caravita chama ali E para tudo A arbitragem marca Pals start Ataque número 67 5 jardas mantém a terceira descida De 11 jardas Vem o snap, Caravita Olha pra esquerda, faz o passe É passe incompleto Dá um ataque comandado pelo Caravita Se a defesa do Flamengo conseguir forçar a parada Põe o ataque em campo Vem o snap pro camisa 10 Tem tempo Mira na endzone É passe incompleto Camisa número 40 Romulo Ramos O R40 Vem o snap Entrega pro jogo corrido Vai tentando achar espaço Romulo busca Espaço pela direita Tenta escapar da marcação ainda Consegue ganhar ali mais uma, duas jardinhas Pessoal nos comentários falando aqui já do jogo Vem o snap Posicionado pro passe agora rival A pressão tá chegando Tem tempo Já tem falta na jogada Vai tentar resolver ele mesmo Colocado pra fora Pela defesa do Galo Ataque número 77 10 jardas do ponto 10 jardas do ponto anterior Repete a segunda descida 10 jardas Vai ter que conectar um passe pra converter Vem o snap Entrega mais uma vez pro jogo corrido com R40 Vai buscando espaços pela esquerda Escapa do primeiro, do segundo Ainda tá de pé Abaixa a cabeça ali Vai pro contato Ganha mais duas, três jardas Pelo menos sete jardas pra renovar suas chances Vem o snap Entrega pro jogo corrido de novo Vai tentando achar espaço agora o camisa 30 Mas ele vai ser derrubado Mas ele vai ser derrubado Então é quarta descida Não vem, então é uma segunda pra 11 Pro ataque do Flamengo Vem o snap Posicionado agora pro passe O camisa 8 Vai se movimentando pra direita Faz o passe É passe incompleto Não consegue a conexão Na linha Talvez tenha mudado alguma coisa Com o que viu da defesa Vem o snap pro rival Posicionado pro passe Faz o passe pelo meio É passe incompleto Vou ver a bola A equipe do Flamengo Já posicionada pro punch Vai tentar colocar o mais longe possível Mas o snap foi ruim Primeiros pontos no Brasileirão Já tá posicionado ali Tem alguma orientação Caravita Entrega pro jogo terrestre Com o Geller Consegue escapar do primeiro Vai avançando Camisa 2 E vai ser derrubado Ali na linha de duas jardas Parecia um tackle simples Ali pro DL Ele se manteve em pé Primeira pro touchdown Caravita Entrega pro jogo terrestre de novo Vai tentando avança O camisa 2 Chega muito bem A marcação Ele é derrubado Nessa DL Nesse running back Terceira descida pro touchdown Vem o snap pro camisa 10 Vem agora pro passe Touchdown Galo futebol americano Da trincheira Primeira descida Flamengo Vamos ver o que Flamengo faz aqui Primeira descida pra 10 jardas Equipe do Flamengo tentando buscar o empate Entrega pro jogo terrestre Vai tentando achar espaços pelo meio Mas nada feito Apareceu Segunda descida pra 11 jardas Pro ataque do Imperadores Tentando pontuar ainda nesse primeiro quarto Ival Posicionado pro passe Olha pra direita É passe incompleto Pra defesa Não vai conseguir nem descansar Depois da última campanha Vem o snap pro camisa 8 Fingiu o passe Agora entrega pro jogo corrido Vai avançando O R40 Tenta buscar espaço pela direita A marcação chega Ele ainda tá de pé Agora chegam 3 jogadores Pra colocar ele pra fora Flamengo Vai ter que devolver a bola Vamos ver se agora consegue Um snap melhor Consegue Vem pro chute O chute viaja bastante Mas vai ter retorno aí Da equipe do Galo Escapa do primeiro Vai tentando avanço Chega do meio do campo o Ryan Vai avançando Tem bons bloqueios O camisa 3 Escapa de mais um teco Ainda tá de pé Passa da linha de 20 Da linha de 10 E vai Pro Tentão Galo Futebol americano Em 14 a 0 Já tá posicionado Vem o snap Snap é bom Vem o chute Mais uma falta Mais uma falta A arbitragem confirma Que o extra point é bom Penalidade declinada Resultado da jogada Conversou o drive E esse agora Vai ter mais uma chance De retornar Vem o chute Do camisa 8 O chute é alto Longo Mas vai ter oportunidade De retornar mais uma vez A equipe do Imperadores Vai passando da linha de 20 Da linha de 30 Sai de campo Então enquanto não muda Coloca aí no chat Se você é time Twitter Ou se você é time X Primeira pra 10 Vem o snap Pra equipe do Flamengo Tenta correr com a bola Mas mais uma vez Não trazer um elemento De passe Pra esse ataque Mantendo a defesa honesta Segunda pra 9 Jardas Vem o snap Val Olha pra direita Interceptado Jardas Flamengo Bola agora vai tentar Resolver ele mesmo Tenta achar bloqueadores Vai avançando Derrubado ali Próxima da linha De 12 E 13 Jardas Segunda descida Pra 3 Jardas Pro ataque do Galo Caravita Olha pra direita Se movimenta Tem tempo Camisa 10 Faz o passe curto É passe incompleto Só nesse primeiro quarto Pela equipe do Rio de Janeiro E vem o snap Já tem falta na jogada Caravita mira na endzone Vamos aguardar a marcação Da arbitragem Offside Defesa no 51 5 Jardas De resultado pra jogada Primeira descida Primeira descida de graça Pro ataque do Galo Agora uma primeira Pro touchdown Vem o snap Caravita Entrega pro jogo terrestre Vai tentando avanço Geller A marcação chega Agora chega também A OL pra tentar Empurrar o camisa 2 A arbitragem já paralisa tudo Perinha de 5 Jardas Pra equipe do Galo Vem o snap Caravita Entrega pro jogo terrestre Um camisa 23 Vai tentando avanço TEM Galo Galo Futebol Deixar opções de passe A marcação vai chegando Em cima do camisa 8 Ele consegue soltar o passe Mas não consegue a conexão Até olhando pra esse 21x0 Mas até de criar ritmo Tem uma campanha ali Com 3, 4 first downs Vem o snap pro camisa 8 Entrega pro jogo corrido Agora com o camisa 30 E ele é derrubado Alguma jogada Nessa terceira descida Pro camisa número 8 Vem o snap Val Posicionado pro passe Entra no pocket A marcação tá chegando Faz o passe Interceptado Mais uma vez A equipe do Galo Vai tentando retorno Com camisa 27 Escapa do primeiro Arbitragem já para tudo Confirmada a interceptação Então Do camisa 27 Da equipe De Minas Vem o snap Caravita Entrega pro jogo terrestre Com o Geller Vai avançando O camisa 2 Ainda tá de pé Chega bem ali O camisa 59 Pra forçar a parada Arbitragem já paralisa tudo 4 posses Na sua estreia no Brasileirão É o snap pro camisa 10 Olha pra esquerda Mira na endzone É passe Coisa linda Recomeço autorizado Segunda pra 10 jardas Pra equipe do Galo Caravita Entrega pro jogo terrestre Com o Geller Mais uma vez Vai avançando O camisa 2 É derrubado ali Próximo da linha De 5 jardas Pro ataque do Galo Vamos ver o que tenta fazer Nessa terceira descida A defesa do Flamengo Caravita Entrega pro jogo corrido Com camisa 2 Tem bons bloqueios Vai avançando Tão Galo Futebol Americano Americano Vem aí pro chute Mais uma vez O Valente Pra deixar a partida Em 28 a 0 Vem o snap O snap não é bom O Valente tenta ficar com a bola Faz o passe todo doido É passe incomplável Nessa hora amigo Uma bola Uma média de 7.1 Cada vez que tenta Uma corrida Vem aí pro chute O chute agora é alto Mas não é longo Então vai ficar ali com a bola Próximo da linha De 20 Não arrisca o retorno Fez ali Testar a formação Testar até os jogadores Pra ver quem você consegue Tirar alguma coisa a mais Primeira pra 10 Corrida com o R40 Vai avançando O running back Da equipe do Flamengo Uma grande corrida Corrida positiva Aqui pro Flamengo Segunda descida Pra uma jarda Não Primeira pra 10 Veio a tentativa ali De corrida agora pelo meio Nada feito Teve ali uma confusão Ali na hora do snap Os jogadores do galo ali Já no campo de ataque Primeira pra 10 Caravita Posicionado pro passe Faz o passe longo Aí não É posicionado aí Pra sua próxima jogada Veio o snap Caravita Posicionado pro passe Mais uma vez O camisa 10 A bola É desviada Segunda arbitragem A gente viu ali A sinalização De que o Caravita Sobeque Terceira descida Pra 10 jardas E Já tem falta ainda Na jogada Para tudo Arbitragem já paralisa Falso start Ataque número 76 5 jardas Do ponto anterior Permanece Terceira descida Aqui um desafio Pro galo Terceira pra 15 Jardas Caravita Fica com a bola O camisa 10 Faz o passe longo Na esquerda É passe incompleto Nadas pro valente O camisa 8 Tentando colocar Três pontos no placar Vem o snap Vem o chute Do camisa 8 E não é bom Tá linda demais Essa transmissão Vem o snap Rival entrega Pro jogo terrestre O R40 Vai tentando achar espaço Escapa do primeiro Do segundo Quase perdeu a bola O running back Ali da equipe Do Flamengo Mas já Primeiros pontos Na sua estreia No Brasileirão Vem o snap Pro camisa 8 Entrega pro jogo Corrido mais uma vez Agora tem espaço R40 Gira pelo primeiro Chegam dois marcadores Pra derrubá-lo Sente mais confiante Entrega pro jogo Entrega pro jogo Corrido de novo Escapa do primeiro Chegam três marcadores Ali E ele vai ser derrubado Na linha Tempo Vem o snap Ival Entrega pro jogo Terrestre de novo Vai tentando achar Espaços O R40 Chegou o bolo Ali de jogadores Ele é derrubado Vai arriscar Essa quarta descida Vai tentar a conversão O ataque do Flamengo Nesse finalzinho De primeiro tempo Vem o snap Pro camisa 8 Vai fazer o passe longo E vai ser interceptado Mais uma vez Feitos ofensivos de passe Acho difícil de acontecer E temos agora O início Do segundo tempo Aqui no Rio de Janeiro Vai tentando retorno Na equipe do Flamengo Com o camisa número 1 Mas ele é derrubado Na linha de 20 E tem mudança ali Na posição de quarterback Da equipe do Flamengo Primeira pra 10 Vem o snap Pro camisa 2 Se movimenta pra direita Vai tentar o passe longo É passe Descida pra 10 jardas Pro ataque do Flamengo Primeira campanha do Marcos No comando das ações Vem o snap Snap é baixo Entrega pro jogo Corrido E vai ser derrubado Posicionado já O camisa número 2 Recebe o snap Olha pra esquerda Tem tempo Vai tentar entrar no pocket A marcação vai chegando E ele vai ser derrubado Posicionando ali pro punch A equipe do Flamengo O galo também já se posiciona Pro retorno O snap agora é bom Vem o chute O chute é alto A bola vai indo Até a linha de 30 O Ryan Acaba não optando Por retornar Um ótimo punch A bola Vai ser Parada ali na linha De 8 Durante o chute Durante o chute Time de retorno Metade da distância Do fim da jogada Primeira descida Galo E se já Recomeço autorizado Primeira pra 10 Pro ataque do Galo Caravita Entrega pro jogo Terrestre com o Geller Tem ótimos bloqueios O camisa 2 Vai avançando E vai ser derrubado Sua campanha Primeira descida Pra 10 Jardas Galo tentando aumentar Sua vantagem Caravita Agora posicionado Pro passe Olha pra direita Interceptado Posse de bola Pra equipe Do Flamengo Conseguindo seu Segundo turnover O ataque do Imperadores Primeira pra 10 Vai o snap Pro camisa 2 Entrega pro jogo Terrestre com o R40 Vai tentando o avanço Segunda descida Pra 9 Jardas Marcos aí No comando das ações Vem o snap Agora fica com a bola Pra tentar o passe Olha pra direita Entrar na rota do passe 61 10 Jardas Do ponto anterior Permanece Segunda descida Flamengo Segunda descida Pra 19 Defesa do Galo Posicionada Pra tentar forçar Mais um turnover Vem o snap Posicionado pro passe Tem tempo Vai tentando achar Um passe Faz o passe Longo Nesse segundo tempo Vamos ver O que o Chaves Consegue fazer Nessa terceira descida Recebe o snap Posicionado pro passe Entra no pocket Pra evitar o sec Ainda tá de pé O camisa 2 Vai tentar resolver Ele mesmo Busca a lateral Sai de campo Próximo ali da linha Vem o snap O snap é um pouco baixo Mas consegue dar o chute O chute é alto Mas vai direto Pra fora Na última campanha Fazendo sua estreia Pela equipe do Galo Vem o snap Cara Vita Ficou com a bola Escapa do primeiro Vai avançando O camisa 10 Não perder nada Canal Gold BR Ativa a notificação Aqui segunda Pra três jardas Cara Vita Entrega pro jogo terrestre Agora com o Geller Vai tentando achar Espaço do camisa 2 Tenta seguir seus bloqueadores É derrubado Proqueios Ali você viu que não teve Uma abertura tão grande Mas foi seguindo os bloqueios Cara Vita Posicionado pro passe Faz o passe Completo com o Vilaça Vai avançando O camisão Escapa do primeiro O marcador É derrubado Na linha de 27 jardas 26 jardas Pro ataque do Galo Vem o snap Cara Vita Entrega mais uma vez Pro Geller Agora chega bem A marcação da equipe Do Flamengo Não tem ganho De jardas Após a jogada Falta dos dois times Conduta esportiva Ataque número 70 Conduta esportiva Defesa número 71 Resultado das penalidades A primeira descida Do ponto do fim da jogada Pesada com o Tyrande Com o Fubeck ali na linha Vem o snap pro Cara Vita Entrega pro jogo terrestre Com o Geller Vai tentando achar espaço Do camisa 2 Vai buscando pela esquerda Nada Feito Corredor Do Galo Futebol Americano E vai ser Ataque número 1 5 jardas Do ponto anterior Permanece a terceira descida Vamos ver o que vem Terceira descida Pra 16 jardas Pra equipe do Galo Cara Vita Posicionado pro passe Faz o passe Longo Foi forte demais Já tá posicionado Vem o snap O snap é bom Vem o chute do Valente E não é bom No comando das ações O Marcos Camisa número 2 Vem o snap Ficou com a bola Vem pro passe É passe completo Pontos Jogando em casa Na sua estreia Vem o snap Agora entrega Pro jogo corrido Vai tentando Achar espaços O R40 Defesa do Galo Tentando manter O placar gerado Tentando forçar Mais turnovers Na partida Vem o snap Fica com a bola Fica com a bola Camisa 2 Vai tentar o passe Longo Vir Terceira descida Pra 11 jardas Vem o snap Entrega agora Pro jogo terrestre Vai tentando Achar espaços A equipe do Flamengo R40 consegue girar Escapa do primeiro Do segundo Ainda tá de pé Mas chegam 3 jogadores Pra derrubar Então é quarta descida Ataque número 6 5 jardas de ponto anterior Permanece quarta descida Galo também já se posicionando Pra retornar Vem o snap O snap agora é bom Vem o chute O chute é alto Mais uma vez A bola viaja bastante O Ryan tocou na bola A bola tá viva Interferência com a oportunidade De receber Time de chute Número 14 15 jardas do ponto Do fim da jogada Primeira descida Galo Série C Do Brasileirão Aqui primeira pra 10 Pro ataque do Galo Vem o snap Caravita Fica com a bola Vai correndo Tem bons bloqueios Vai avançando Primeira descida E muito mais Acabou até Se atrapalhando Na corrida O camisão número 10 Então já no campo de ataque Na linha de 34 Vem o snap Caravita Agora posicionado pro passe O passe é desviado 10 jardas Ataque do Galo Tentando Ponto A Caravita A pressão tá chegando Entra no pote Faz o passe longo Mais uma vez Forte demais Pro Marlos Tá Mais uma parada Tem a movimentação Antes da jogada Caravita Posicionado pro passe Olha pra esquerda Passe completo Com o Vilaça Escapa do primeiro Do segundo Vai avançando E é derrubado Próximo da linha Matar a partida De vez Nesse quarto período Vem o snap Caravita Posicionado pro passe Faz o passe No meio É passe Incompleto Sempre refinando Um treino após o outro Do quarterback Com seus recebedores Segunda pra 10 Posicionado pro passe Mais uma vez Tenta ali o passe Curto A defesa Tava ligada Alguma orientação Da sideline Caravita Fala com a sua L Vem o snap Entrega pro jogo terrestre Vai tentando achar espaço O Ariel Vai avançando Tem bons bloqueios Touchdown Galo Futebol Americano Running back Só seguindo Seus bloqueadores E de novo Entrando sozinho Na endzone Vem aí o chute Do valente O extra point É bom De atendimento Então o relógio Não para mais De rodar A partir de agora Com o chute Do valente O chute alto Mas não é longo A bola vai ficando ali Próximo da linha De vinte e cinco Saiu de campo Acabou nem tentando Primeira pra dez Vem o snap Posicionado pro passe Camisa dois Ameaça o passe curto Vai tentar resolver Ele mesmo Chega muito bem A marcação Descida Mas Defesa número quatro Quinze jardas De penalidade Do ponto anterior Primeira descida automática Tujardas Próximo do meio do campo O ataque comandado Pelo Marcos Vem o snap Entrega pro jogo Corrido Vai tentando Achar espaços Com o R40 A marcação Chega muito bem Mercy Rule Que pode sair Se o Flamengo Pontoar Vem o snap Vem pro passe O camisa Dois Interceptação Após a jogada Após a jogada Conduta anti-esportiva Galo número quatro É a segunda anti-esportiva Do jogador Tá desclassificado De controlar o relógio E até finalizar E até finalizar esse jogo Já nessa campanha Vem o snap Número oitenta Dez jardas Demarece a primeira descida Como a gente disse no início da transmissão Que tá no mesmo grupo Do Galo Do Flamengo Da RFR Exatamente Caravita Entrega pro jogo terrestre Com o Ariel Vai tentando seguir bloqueios Vai avançando Bastante O camisa vinte e três Recupera ali Muitas jardas Da falta E com imagens Let's Goat Segunda pra quatorze Caravita Entrega pro jogo terrestre Mais uma vez Com o Ariel Vai avançando Tem bons bloqueios Fica muito próximo Ali da marca Da primeira descida Essa jogada Acho que no próximo A gente tem que considerar A unidade né Pro prêmio de MVP Porque essa UL Tá jogando muito Caravita Vem pro passe É passe completo Com o Vila Ansa A bola tá viva A equipe do Flamengo Fica com a bola Vai tentando retorno Camisa quatorze Tem espaços Tem bloqueadores Vai tentando passar Do Caravita Tem um ótimo bloqueio Mas é derrubado Na linha de sete jardas Resultado da jogada Foi uma interceptação Precedida por um fumble Recuperado pelo time do Flamengo Interceptação, perdão Uma recepção Um fumble Recuperado pelo Flamengo E retornado Durante o retorno Falta pessoal Bloqueio ilegal Pelo lado cego Time de retorno Número catorze Após a jogada Conduta antiesportiva Galo Número setenta e quatro As duas penalidades Vão ser aplicadas A bola vai voltar Para a jarda número vinte Primeira descida Flamengo Faltando vinte segundos Para o fim do jogo Para o Marcos E para o ataque do Flamengo Vem o snap Para o camisa dois Posicionado para o passe Mira na esquerda É passe incompleto Vem o snap Para o camisa dois Posicionado para o passe Mira na endzone É passe incompleto Nada feito